Olá meus queridos inscritos e amigos aqui de PTEC, seu canal de tecnologias. Hoje é dia de aplicativo e eu vou ensinar a vocês a como dar presentes e ganhar presentes no Free Fire. Galera, olha, foi muito difícil escolher a rima mais legal, mas com muita dificuldade eu tive que escolher uma. Eu queria escolher todas, porque vocês, nossa, vocês são nota 10. Muito obrigado a todos vocês que participaram. E falando nisso, quem ganhou o concurso de rima foi o Edson Luiz Pacheco. Então olha só, a rima dele ficou assim. Se você quer jogar Free Fire, tenta cair lá em BIP, mas se você fica esperto porque Pazzini é tech. Se for cair lá na mil, olha o Pazzini de fuzil. Não adianta você correr, não adianta se agachar. E o Pazzini é muito ligado, o cara vai te achar. O cara é muito louco, nunca fica de bobeira, ele tá no Factory te esperando de gibeira. Se você acha que é esperto e fica fazendo gracinha, o Pazzini tech é foda e vai te pegar de pistolinha. Fique ligado, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Tamo junto! Olá meus queridos amigos, então olha só, prestem atenção. Eu vou ensinar vocês como dar presentes e receber presentes no Free Fire. Claro, se alguém for te dar um presente, você vai receber estes presentes no Free Fire. Aqui no cantinho direito da tela, tem aqui em amigos, se você escolher aqui os seus amigos, você tem uma caixa de presentes, olha aqui. Em cada cantinho aqui, se você clicar sobre essa caixa de presentes, por exemplo aqui, você pode, vai te dar as opções de presentes para você dar para essa pessoa. Skins, pacotes, personagens, moda, aí você pode escolher aqui, tem a caveira, a máscara do caveira rei. Tem muita coisa aqui que você pode dar de presente para essa pessoa. Beleza? Tem aqui, olha, caixa de itens, armas, tá vendo? Com skins. E aí você pode dar o presente. Se você, por exemplo, quiser, você pode clicar aqui, olha, enviar. Aí você escolhe aqui, digite a identidade do jogador ou apelido. Se estiver na sua lista, é só você selecionar aqui na sua lista, o nome da pessoa que você quer mandar o presente, tá bom? E aí, outra maneira também, essa aqui, eu vou voltar aqui. Outra maneira de dar presente é, por exemplo, se você estiver jogando, vamos botar aqui em squad. E aí, no squad, você escolhe aqui, por exemplo, pessoas para jogar. Por exemplo, agora não tem ninguém disponível para poder eu convidar aqui. Mas está tudo jogando, não tem ninguém online. Mas quando aparece, aqui, vamos botar aqui, nenhum amigo elegível. Porque não entrou, se eu clicar aqui, quando tiver amigos com vocês, se você clica aqui, essas pessoas, deixa eu ver se em duo vai aqui aparecer alguém. Também não é a mesma coisa. Em squad, está vendo, está todo mundo jogando pessoas offline. Não tem ninguém para me convidar agora, nesse momento. Mas se elas estivessem junto comigo aqui, eu poderia clicar no presente e dar um presente para essa pessoa que está aqui comigo jogando no squad. Outro jeito de dar presentes também é no final de uma partida aí, em squad, em duo. A pessoa, tem como você dar presente para essas pessoas que jogaram com vocês. Eu vou gravar e vou mostrar como é que se faz. Vou mostrar aqui. Vou jogar aqui no squad aqui com algumas pessoas. E no final, eu vou mostrar para vocês como você pode dar presente para essas pessoas que jogaram com você. Tá bem? Vou começar aqui o jogo. Vou jogar aqui no final da partida. Eu volto a gravar. Não vou gravar isso aqui tudo para poder o vídeo não ficar longo. E no final da partida, eu vou mostrar no final que surge os presentes para você clicar em cima e presentear as pessoas que jogaram com você. Tá bom? E no final da partida, eu vou deixar você e você together o vídeo. E no final da partida. E no final da partida, eu vou deixar você e você coloca o vídeo. É só uma doação, porque você está aqui no final. Estamos gravando e assim, a ver, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você quer dar presente para todos ou para só um que acha que foi mais legal no jogo, alguém que merece, e escolhe aqui dar seu presente. Então, como ganhar presente no Free Fire é desta maneira, e também ficar de olho aqui nos vídeos de PTEC, seu canal de jogos, tecnologias, aplicativos, mecânica, elétrica, informática, e tudo que envolve tecnologias, você encontra aqui no Pazine Tech. Tamo junto, se inscreve no canal, deixa o seu like e até o próximo vídeo.